Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, hoje a gente começa mais um dia da semana de estudos na França, o tema de hoje é artes e arquitetura, então são temas bem vastos, na verdade, e hoje eu tô muito feliz de receber vários convidados com experiências diversas, a primeira delas é a Carol, oi Carol, do arquitetura lá na França, Matheus e o João, eles vêm de percursos de artes, mas em tipos de instituições diferentes, né, então Matheus vem de uma escola de belas artes, o João está matriculado numa universidade, eu tô muito feliz que a gente vai poder conversar, então, sobre percursos e instituições e possibilidades, até vamos falar um pouquinho de moda, enfim, umas surpresas a irem no caminho, né. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. E eu vou começar, então, como é que vai ser a dinâmica de hoje, eu vou começar apresentando um pouco sobre os cursos, depois eu vou chamar o pessoal para se apresentar e vocês podem colocar as dúvidas que vocês tiverem sobre as formações diretamente para eles, aproveitem muito esse momento, tá, para tirar dúvidas sobre o curso, né, sobre as instituições, são algumas experiências que muitas vezes nós, que somos do Campus France, não temos, pelo fato de não termos cursado arquitetura, por exemplo, na França, tá. Então, antes de tudo, vamos apresentar também, né, meu nome é Mariana, eu trabalho no Campus France, sou formada em comunicação, fiz o intercâmbio acadêmico durante a minha graduação e, neste intercâmbio, eu cursei algumas disciplinas do curso de História da Arte e Artes do Espetáculo, são dois cursos diferentes lá na França, então eu tenho alguma noção de como funcionam esses dois cursos, mas vai ser legal conversar com o Matheus também, com a Carol, para a gente ver essas outras instituições e esses outros cursos, tá bom? Vou começar aqui, então, dividindo a minha tela. Só um segundo. Vocês estão enxergando o meu PowerPoint? Matheus, Carol? Apareceu. Apareceu? Tá. Tá ótimo, eu tô vendo também. Tá bom, gente. Então, para quem está chegando agora, não conhece ainda o nosso trabalho, o trabalho do Campus France, nós somos a agência oficial do governo francês para a promoção dos estudos na França, então, a nossa principal missão é oferecer informação sobre os cursos de ensino superior na França para os brasileiros ou para os estrangeiros que residem aqui no Brasil. Então, é isso, a primeira função é oferecer informação, depois parte das candidaturas é feita pelos nossos sites, a nossa plataforma, e, por último, o visto de estudante também passa por um processo aqui dentro do nosso escritório, tá? Então, são esses três, essas três atividades principais do Campus France. Então, quem ainda não conhece o nosso trabalho, o nosso site, recomendo que dê uma olhadinha lá, tem bastante informação, não só sobre os cursos e sobre as universidades, mas também sobre a vida prática na França, então, moradia, alimentação, tudo isso que a gente tem bastante dúvida, né, orçamento, conta bancária, enfim, tudo, vocês encontram lá no nosso site. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os cursos de artes, né, como estudar artes na França. E é importante lembrar que, quando a gente fala artes, é um leque bem grande de cursos, né? Então, acho que o primeiro ponto, o primeiro passo que quem gostaria de estudar artes tem que dar é pensar qual é o tipo de curso que eu quero fazer. Eu acho que, inclusive, vocês dois, né, Matheus e João, vocês tiveram que pensar bastante nisso na hora de escolher, e isso tem uma influência muito grande no tipo de candidatura e de instituição que você escolhe. Então, a partir desse ponto, né, então, o que que eu vou, qual o tipo de curso, é um curso mais prático, é um curso mais voltado à teoria, a partir disso eu tenho muitas possibilidades, aqui eu coloquei só algumas, mas a gente ainda tem mais, então tem artes visuais, artes plásticas, cinema, fotografia, teatro, história da arte, design, música, mediação cultural, patrimônio, restauração, museologia, etc. Isso é uma questão interessante também da gente pensar que na França, às vezes, a gente tem alguns outros cursos que não são tão consolidados no Brasil. Por exemplo, o curso de história da arte, são poucas as faculdades brasileiras que oferecem um curso de história da arte, não são muitas. quando a gente fala de museologia também, normalmente é uma especialização, então vocês têm que pensar muito bem, né, fazer essa pesquisa sobre o curso e pensar o que que vocês estão projetando para o futuro, né, então, a hora de escolher um curso é pensar no que que você quer fazer depois com ele, eu quero atuar profissionalmente, eu quero continuar na pesquisa, enfim, o que que você vai fazer com esse curso depois. Então, eu... Como assim, a gente tem muitos tipos de curso, eu não coloquei uma separação exata entre os tipos de curso, mas os tipos de instituição, tá? Então, o primeiro deles são os liceus, na verdade, é como se fosse o ensino médio, né, no Brasil, mas lá na França, muitos liceus têm esses cursos técnicos, né, os tecnólogos, que a gente chama de BTS, são formações que têm dois anos de duração, então, e fazem parte do primeiro ciclo, então, você sai do ensino médio e entra direto no BTS, a gente tem ali alguns cursos em design e em moda. A candidatura é via Parcoursup, não precisa se preocupar com isso agora, só para vocês anotarem aí o nome, assim, e ter isso em mente. Então, BTS é entrada via Parcoursup, tá? A gente também tem as universidades, né, as universidades francesas públicas, são grandes instituições, são mais ou menos como a gente concebe as universidades aqui no Brasil, e nas universidades você vai ter os cursos de graduação, então, a lição, e de master, e também tem o doctorat, né. Nas universidades públicas, a gente tem alguns cursos desse grande domínio das artes, que são, eu diria, um pouco mais teóricos, né, então, artes do espetáculo, história da arte, mediação cultural, museologia, não que eles não tenham uma abordagem prática também, acho que a gente pode até conversar sobre isso mais tarde, mas a maior parte deles tem, tem bastante, essa teoria muito forte, tá? A candidatura para a universidade pública, normalmente, vai ser via Campus France. Terceiro tipo de instituição são as escolas de artes, ou escolas de belas artes, né, Essas seriam mais ou menos as nossas, onde a gente tem os cursos de, que seriam equivalentes ao curso de artes plásticas aqui no Brasil. Então, são escolas que só oferecem um curso de artes, e lá dentro você tem várias especializações, né, dentro dessa graduação, vou falar um pouquinho de como é a evolução dentro desse parcours da escola de artes. E, por último, a gente tem os institutos privados, e aí tem cursos em algumas áreas, então, muitos cursos de moda, cinema, design, fotografia, eles são oferecidos em instituições privadas, então, não é nem escola de artes, nem escola, nem uma universidade, são institutos privados. Para essas duas últimas categorias, a gente tem, normalmente, ou candidatura via Campus Art, que é um site que faz parte do Campus France, do Campus France Paris, administrado pelo Campus France em Paris, que funciona mais ou menos como o nosso site aqui no Brasil, então, só para diferenciar, né, existe uma candidatura via Campus France Brasil, que é via a plataforma Etude en France, e tem uma candidatura que é via Campus Art. Essa candidatura via Campus Art não passa pela equipe do Brasil, ela vai direto para o pessoal lá na França. Então, esse slide aqui é para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa evolução dentro do percurso de artes, né. Então, aqui embaixo vocês veem, quando você termina o ensino médio, né, tem o bacalaurear, que seria a conclusão do ensino médio francês, do lycée. Você pode ingressar, então, numa universidade, numa escola superior de artes aplicadas, ou uma escola superior de artes, e ali do lado, os institutos privados, e aí você tem ali a continuação dos cursos, tá. Então, nas universidades, normalmente, é um percurso de três anos de lições, depois dois anos de master, e três anos de doctorat, depois disso. Você pode também entrar num BTS, né, o BTS, normalmente, ele é ministrado dentro de um liceu. Depois disso, você pode entrar e fazer, numa escola superior de artes aplicadas, um diploma metiedar, ou, então, fazer, numa escola superior de artes, o diploma nacional de artes, tá. E depois você tem o diploma superior de artes aplicadas, ou, então, o diploma nacional superior de expressão plástica. Do outro lado, nesses institutos privados, às vezes você não tem esses diplomas que são nacionalmente reconhecidos, tá. Então, são diplomas, são certificados. Bom, vamos aos custos. Então, a graduação numa universidade pública na França, hoje, está custando 2.770 euros para os não europeus, e 170 euros para quem vem em dupla nacionalidade, o master, 3.770 euros para não europeus, para quem tem dupla nacionalidade, 243 euros, doutorado, 380 euros, escolas de artes de 400 a 900 euros por ano. Não coloco aqui também as instituições privadas, que têm custos bem variados, aí a gente está falando de 6, 10, 12, 15 mil euros por ano. Nem o BTS. O BTS tem uma variação, tem alguns de seus que são públicos, outros que são privados, mas é um custo normalmente reduzido. Como se candidatar? Então, basicamente, dois tipos de candidatura, fora a candidatura direta na instituição, mas acho que esses dois tipos de candidatura, eles abrangem a maior parte dos projetos, então, via Campus France, como eu disse no começo, para as universidades públicas, e via Campus A, para as escolas e institutos privados. Então, se vocês podem anotar, podem dar uma olhadinha já nos cursos. O Campus, ambas plataformas são plataformas que funcionam muito bem. Na verdade, assim, é muito mais simples do que parece. No começo, quando você olha, parece muita coisa para você arrumar, mas tem toda a lista de documentação certinha. É só você preencher, seguir o passo a passo, e depois cumprir todas as etapas da sua candidatura, e depois se admitir. Então, vamos passar para o curso de arquitetura agora. O percurso, aqui eu coloco também o percurso mais comum nas escolas nacionais superiores de arquitetura. Então, o primeiro ciclo, normalmente, de três anos, equivale à lição. Então, depois desse primeiro ciclo, você obtém um diploma de estudos em arquitetura. O segundo ciclo equivale mais ou menos ao nosso, ao master, né? Dentro das universidades. E ali você tem um diploma de età de architect. E depois, no nível pós-master, você pode fazer o ashmon, que é essa autorização para você assinar, né? Atuar como arquiteto. Outras especializações. Ou então, o doutorado. Então, são esses três, essas três vias que você pode seguir depois. Como eu falei antes, esse é o curso, esse é o percurso clássico da arquitetura, dentro da arquitetura, mas a gente tem aí algumas outras possibilidades que aqui no Brasil, assim, eles colocam lá na França como dentro de arquitetura, mas eu acho que aqui no Brasil teria um pouco mais a ver com engenharia. Então, alguns BTS, alguns tecnólogos em obra, né? Em construção. Então, tem algumas outras vias. Urbanismo, por exemplo, é uma via de especialização que não é oferecida dentro das escolas nacionais de arquitetura. Então, quem tem interesse em urbanismo, faz uma candidatura para as universidades. Essa é uma coisa para vocês se atentarem. Os custos das universidades são mais ou menos os mesmos, tá? Para as escolas de arquitetura, então, é um custo anual de 400 a 900 euros por ano. Como se candidatar ao curso de arquitetura? Normalmente, vocês vão fazer uma candidatura via Campus France, desculpa, via Campus France, é um processo chamado DAP Jornal, tá? É o DAP amarelo. Nessa candidatura, você pode colocar até duas opções de cursos diferentes, e lá você se candidata a cada uma das escolas e cursos das escolas nacionais superiores de arquitetura, tá? São 20 escolas, é importante lembrar que é um processo concorrido, né? São poucas escolas em todo o território francês, então, é um processo bastante exigente, então, é bom que quem tem interesse em arquitetura consiga preparar muito bem esse dossiê com antecedência. As candidaturas via Campus A servem para alguns outros cursos, vocês também podem dar uma olhadinha, normalmente, tem cursos de especialização em arquitetura, mas a maior parte é via Campus France pelo DAP Jornal, tá? Então, esses são os nossos dados, mais uma vez, para quem ainda não conhece o Campus France, nós temos escritórios em cinco cidades, então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, cada um desses escritórios é responsável por atender uma região específica aqui no Brasil, então, entrem no nosso site para descobrir qual é o escritório que atende a sua região, e aí você pode começar a tirar suas dúvidas, conversar com o responsável do seu escritório, que é quem vai tratar a sua demanda do início ao fim, tá? Com isso é muito bom, vocês podem desde já, hoje, os escritórios estão fechados por conta da pandemia, a gente está trabalhando de casa, mas os atendimentos via Skype continuam acontecendo, então, vocês podem agendar e fazer lá no nosso Instagram, tem um vídeo que explica como é que você faz o agendamento, e você pode marcar um horário já com a pessoa responsável pelo seu escritório. Quem não nos segue ainda nas redes sociais pode seguir, tá? Facebook, Instagram, Twitter e por aqui, a gente sempre posta informações sobre as candidaturas, dicas, bolsa de estudos também, que é outro tema, acho que eu não vou entrar muito nesse tema porque a gente tem muitos convidados hoje e eu queria que a gente aproveitasse o tempo com a Carol, com o Matheus e o João. Bom, eu vou pedir agora, já que eu comecei falando de artes, vocês já podem começar a mandar suas perguntas, tá, gente? vou inverter a ordem, vou pedir para a Carol se apresentar antes. Carol, por favor. Boa noite, aqui, boa noite, né? Eu tô na França. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Carolina, eu tenho, tá escutando tranquilo? Meu nome é Carolina, tenho 27 anos e eu faço arquitetura na Ecole Nationale Paris-Lavillette e eu fiz o último ano, fiz toda a inscrição pelo Campus France, todo o processo, né, pelo Campus France e eu fiz a inscrição querendo entrar no mestrado, mas acabou que, como a Mariana disse, o processo é muito restrito, a arquitetura é um processo bem específico, tanto que a nossa prova é um pouco diferente das outras provas de francês que a gente, por exemplo, se for fazer o TCF, né, é uma prova diferenciada, então eles não me aceitaram diretamente no mestrado, mesmo eu já sendo formada no Brasil, então eles me aceitaram para o último ano de arquitetura, que é o L3, né, o L4, e foi vindo para cá do mesmo jeito para fazer, porque era uma forma mesmo que eu tinha de começar esses estudos aqui, então eu fiz um ano na escola de arquitetura e agora eu mudei totalmente o percurso, assim, né, eu vou começar um outro, um mestrado em outra área que tem a ver ligação com arquitetura, que é patrimônio cultural, mas não necessariamente é o diploma de arquitetura, então eu optei por não seguir aquele passo a passo, né, terminar a lição, fazer o mestrado em arquitetura e depois ter o diploma para assinar os projetos, eu escolhi fazer uma especialização numa área que me interessa muito e que no Brasil, por exemplo, eu não teria essa especialização. E Carol, não é a sua primeira vez na França, né, você já veio antes, já veio não, já foi antes. Eu vim em 2015 pelo Ciências Sem Fronteiras e aí eu fiz artes plásticas no Mecolho também nacional de artes e foi uma experiência muito, muito boa porque foi justamente isso, eu estava estudando arquitetura e foi um complemento, assim, para o meu curso no Brasil, eu consegui eliminar muitas matérias, assim, do Brasil que eram mais artísticas e estudando aqui, né, então as aulas eram nos museus, era, era muito interessante mesmo e aí fiquei um ano também e depois voltei para terminar o curso de arquitetura e aí depois que eu terminei em Belo Horizonte eu decidi voltar para fazer o mestrado. Legal, legal, então você também pode compartilhar um pouco dessa experiência das escolas de artes, né, com os meninos. Sim. Bom, vamos seguir para o Matheus, obrigada Carol pela apresentação, Matheus? Oi. Você pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, boa tarde a todo mundo, então, eu sou de Molí, de São Paulo, tenho 22 anos e eu estou fazendo o curso agora em uma Ecole d'Arc e eu vim aqui para a França em 2018, 2018, 2019 e eu fiz uma classe preparatória e agora eu estou numa escola de arte para tirar para tirar o DNA ou TNSP e é isso aí. Sim, gente, isso foi um detalhe que eu até esqueci de comentar na apresentação, que as escolas de artes também, assim como as escolas de arquitetura, são bastante concorridas e muitas pessoas fazem esse ano de classe preparatória, um curso preparatório para você passar pelo concurso, é isso, Matheus? Você passou pelo concurso para entrar na escola de artes? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente faz a classe preparatória, né, e mais ou menos para uma introdução para ter uma ideia de como que funciona, que você falou mesmo, para saber o que é mesmo arte contemporânea, ter uma ideia, porque eu acho assim que no Brasil a gente não tem muito essa base, assim, ou pelo menos é difícil achar um lugar que a gente possa aprender para poder saber o que é uma escola de arte, o que a gente aprende e a gente faz uma escola de arte. Assim, um passo anterior à graduação, você disse, assim. Sim, sim. Sim, legal, obrigada, Matheus. e o João, por último. Olá, eu sou o João, eu tenho 25 anos e eu estou estudando História da Arte na Sorbonne agora, fiz o meu processo seletivo todo pelo Brasil em 2018 e vim para cá em setembro de 2018, eu entrei no primeiro ano de lição, que é o primeiro ano de graduação e, enfim, fiz toda a graduação aqui, estou no último ano agora, eu me formo no ano que vem já e, enfim, os dois primeiros anos de graduação aqui são dois anos de História da Arte no geral, são dois anos bem completos que a gente vê desde a Arte para a História até os dias de hoje e o meu terceiro ano aqui agora ele está sendo um ano de especialização que vai ser uma especialização, está sendo já, uma especialização em moda, então eu estou vendo um pouco da história da moda junto com a arte, como as duas coisas evoluem ao mesmo tempo e tudo mais. Legal demais, João. Você pretende continuar na França para o Master? Sim, acredito que sim. Por enquanto. É, veremos. Legal. Tem uma pergunta já, Matheus, para você, Ana Luíza, perguntando, Matheus, faz faculdade de quê? Eu não sei se tem um nome ou percurso que você está fazendo específico. Na verdade, é que eu acho assim que é meio que vago, assim, né? Por isso que é até difícil falar do que é faculdade, é uma faculdade de arte, né? Não sei se a gente vai falar nisso depois, mas, na verdade, a gente aprende a fazer arte, assim, a gente faz tudo, faz a gente pintura, escultura, fotografia, a gente aprende como que funciona esse percurso de um artista, né? Por assim dizer, como que funciona, o que qualifica um artista como um artista, na verdade. Legal. E você, só uma dúvida, né? Você não tem que escolher, assim, no seu percurso, ah, eu quero trabalhar com desenho, desenho, sei lá, ou escultura. Na verdade, eu acho que, assim, acho que tanto o estudante quanto um artista bem reconhecido, formado já, eu acho que nenhum dos dois escolhe, porque até na escola a gente aprende a ser bem variado, né? Fazer todos os tipos de coisa para saber pensar de várias formas diferentes, com vários materiais diferentes, com sempre ter a mente aberta, né? Então, assim, por exemplo, eu prefiro, eu fico sempre na pintura, mas eu também vario, às vezes, entre a fotografia, alguns projetos de fotografia, outros em volume, instalação e tudo. Legal, legal. Vou responder aqui uma perguntinha também da Luísa. Gente, vocês podem continuar mandando suas perguntas, tá? Para todo mundo. Luísa, perguntando, Mariana, você poderia falar um pouquinho mais sobre as diferenças práticas, vantagens ou desvantagens de aplicar pelo Campus Trans ou pelo Campus A? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é isso, né? Que o Campus Trans se o tratamento do dossiê de Danfons, ele é feito por uma equipe brasileira, então você vai ter todo esse suporte, vai ter o canal, né? Com o Campus Trans Brasil direto e o Campus A? Não, o Campus A ele passa pela equipe em Paris, essa já é uma diferença. As datas, elas costumam ser mais ou menos as mesmas, tá? Os dois calendários de candidatura. Agora, é difícil falar de vantagem e desvantagem porque depende do curso que você quer fazer, então, por exemplo, normalmente se você quer entrar numa escola de belas artes, vai ser ou direto ou vai ser via Campus A, então não vai nem dar pra você fazer pelo Campus Trans, né? Então, quem tá em arquitetura, normalmente vai fazer pelo DAP Jona, então, é muito em função do seu projeto de estudo, do que que você quer fazer. Outra diferença também, no Campus Trans, se você aplica pro seu curso, paga a taxa, então, você já manda o dossiê, já paga a taxa, uma taxa hoje de R$520,00, e seu dossiê não é tratado antes do pagamento da taxa, então você arrisca, né, digamos assim, então eu tô colocando ali minha candidatura pra três universidades, pra sete universidades diferentes, e eu não sei se você aceita ou não. No Campus A, você manda seu dossiê, você passa por todo o processo de avaliação, todo o processo de seleção, e só depois que você tem um aceite, você recebe uma proposta que você paga uma taxa, e aí é uma taxa de R$300,00, uma taxa um pouco mais alta, e depois você tem que fazer processo pra controlar também o visto de estudante. Vamos lá, então, gente, são essas dúvidas, essas diferenças, mais ou menos, tá, do Campus A e do Campus France, em função do que você quer fazer, sobretudo, não tem muito essa escolha. Uma pergunta pra Carol, você aplicou direto pro L3, a Júlia tá perguntando, você aplicou direto pro L3, ou pra Master, e a escola te colocou no L3? Eu apliquei diretamente pro Master, e a minha primeira opção foi a Paris Love Lab, na segunda eu coloquei em Marseille, e na época eu ainda consegui escolher outras, eu não sei se, mas não era específico também de arquitetura, né, mas coloquei outras faculdades, eu fui aceita, das sete opções, eu fui aceita em quatro, e três me recusaram, só que a que eu mais queria que era a de Paris, ela me aceitou com a condição de eu repetir o último ano, então a minha candidatura foi pro mestrado, mas elas me colocaram no L3, e assim, a maioria dos brasileiros que fizeram esse processo também foi mais ou menos assim, aplicaram pro mestrado, mas foram aceitas no L3, eu conheço duas brasileiras que já foram aceitas direto no mestrado mesmo, acho que depende muito da faculdade também. E aí, Carol, aproveitando esse embalo do tema, o que você diria que é a diferença e semelhança do curso de arquitetura no Brasil e na França? Olha, a maior diferença que eu vejo é que eles são muito voltados pro lado artístico, no Brasil eu fiz uma faculdade que era muito ligada com a engenharia, então assim, eu tive todas as matérias de engenharia, só que num nível menor, então, por exemplo, se engenharia tem cálculo até 5, eu tive cálculo 1 e 2, eu tive matemática, física, no Brasil também a gente tem muito essa questão de leis ligado com a questão de não só de segurança do espaço, mas também de bombeiros, enfim, várias dessas questões, e aqui, específico da minha faculdade, não tem muito isso, eles são muito mais voltados pra estética, pra beleza, pro conceito artístico, do que realmente pra funcionalidade do projeto, então eu tive muita dificuldade porque eu tava acostumada a sempre seguir umas regras e seguir uma, mesmo um briefing, assim, pra eu saber o que eu tenho que fazer, nesse lugar eu posso construir tantos andares, aqui não tem isso, era muito livre, então foi uma dificuldade pra mim, mas ao mesmo tempo também é uma forma muito legal de aguçar a criatividade, porque você pode fazer coisas assim que no Brasil eu não faria mesmo, e outra diferença é que eles desenham muito aqui, eu cheguei já a mexer, desde o meu primeiro período no Brasil eu fazia tudo no computador, e aqui é tudo a mão, principalmente quando não tá no mestrado, né, e quando não tá no mestre, então foi isso também, assim, eles fazem tudo à mão, pintam, fazem as plantas todas com desenho mesmo, foi essa diferença assim mesmo, maior que eu vi. Legal. Rapidinho aqui, uma dúvida, obrigada, Carol, uma dúvida da Mariana, todo o mestre sai com DNSEP ou DSAA, sim, né, Matheus, não sei se você consegue confirmar isso pra mim, eu acho que sim, dentro das escolas de artes. Sim, sim, eu acho que sim, mas, sinceramente, eu acho que, assim, pelo menos numa escola de arte, depende um pouco também do que você quer fazer exatamente, mas, às vezes o diploma, assim, não é o mais importante, assim, pra gente, porque, na verdade, é o trabalho que a gente faz na escola mesmo, né, então, assim, eu acho que eu até esqueci de falar sobre isso, mas, numa escola, assim, igual um artista que é formado já, ele trabalha sozinho, né, então, na verdade, ele tem os materiais dele, ele trabalha como ele quer, então, na escola, a gente é muito autônomo, né, então, a gente vai fazer o nosso próprio trabalho, do jeito que quiser, os professores, às vezes, a gente vê uma vez por semana, uma vez por mês, e ele fala, ah, isso aqui tá bom, isso aqui tem que fazer de novo, e, e aí, então, a gente, essa é a parte mais importante, não é necessariamente diploma, não é um diploma que vai garantir que você entre numa, que você tem um contrato com uma galeria depois, ou, ou não sei, depende bastante, na verdade. Então, aí você pensa, assim, bem nessa questão da carreira artística, Saja, que é um ponto forte da escola de artes. Você tinha começado a fazer artes aqui no Brasil, né, Matheus? Sim, na verdade, no Brasil, eu tinha feito, eu fiz um, eu fiz um ano em uma escola de desenho, na minha cidade, e aí depois eu fiz um ano e meio em São Paulo, que era uma escola um pouco maior, eu acho que mudou de nome, até, mas, aí, aí dava dois anos e meio, então, aí depois eu fiz um semestre na universidade de artes plásticas, e aí, aí eu fiquei decepcionado, aí eu falei, oi para a França, aí, aí eu vim para cá. E você está gostando, e como é que você vê essas diferenças entre as escolas, esses cursos na França e no Brasil? Olha, eu acho, assim, que no Brasil, pelo menos, eu tive a impressão, assim, que de todas essas escolas que eu fiz, que eram, algumas eram privadas, outras não, né, eu tenho a impressão que às vezes a gente não foca muito, assim, no circuito da arte mesmo, desses artistas que são, às vezes sim, mas, assim, muito focado na arte na América Latina, e aí aqui na França é diferente, aqui na França é bem livre mesmo, bem, a gente acaba vendo a arte, assim, que passa por toda a Europa, os artistas que trabalham na Europa, no país, no mundo. Legal, é uma abordagem bem, bem prática também, né, do curso. sim, é bem prático. Tá. Falando sobre isso, obrigada, Matheus, eu chamo o João, uma dúvida, João, que até eu tenho sobre o seu curso, como é que, como é que essa questão do peso entre prático e teórico, o seu curso, ele foi mais puxado para a teoria, né, me corrija se estiver errado. O meu curso, ele é, nos dois primeiros anos, ele é bem teórico, bem, bem, bem teórico, a gente vê toda a teoria de história da arte, no geral, a gente vê muita arquitetura, a gente vê bastante arqueologia também, e, enfim, os dois primeiros anos são muita teoria, teoria, e aí a gente passa para esse terceiro ano, que aí é um terceiro ano que a gente pode fazer a opção de fazer história da arte ou arqueologia. As pessoas que fazem arqueologia, seguem um percurso muito mais prático, em que elas são obrigadas a fazer um estágio, em que elas têm que trabalhar nessa área para conseguir terminar o curso, do que a parte de história da arte. Na história da arte, o estágio, ele é opcional, a gente não precisa fazer estágio, eu estou fazendo um estágio agora, então acho que essa é a minha grande experiência, mas a gente também tem algumas aulas que são aulas mais profissionalizantes, uma delas é uma aula de entrevista com profissionais, então acho que é o nosso maior contato com essa parte mais profissionalizante, que é mais prática. É uma aula basicamente que toda semana vai o profissional da arte e o professor que está lá entrevista ele, tira todas as dúvidas de todos os alunos, tudo mais, então a gente conhece muita coisa sobre as áreas da arte, ver que é um campo muito mais amplo do que literalmente trabalhar só num museu ou ensinando ou numa galeria e tudo mais. Enfim, é um pouco isso, mas a gente fica muito nessa parte mais de pesquisa, durante todos os anos, tem muita pesquisa, 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 muita teoria. Eu tenho uma dúvida aqui que eu acho que até cabe para o seu percurso, eu não sei. Se algum de vocês tem conhecimento dos cursos de restauração e conservação de patrimônio, você teve contato com essas? Eu tive, agora, nesse exato semestre, eu estou fazendo uma aula de patrimônio e é uma aula, inclusive a Carolina também pode falar um pouco sobre isso, mas nesse momento eu estou fazendo uma aula de patrimônio e é uma aula que a gente aprende a função do patrimônio, desde o porquê ele foi construído, o motivo que ele foi destruído ou o motivo que ele tenha talvez mudado de lugar por, enfim, por questões e, caso necessário, por que ele foi restaurado, se ele precisa de restauração, se não precisa, enfim, são muitas questões e a gente aprende um pouco, sim, tem todo um lado político por trás disso também, um lado bem artístico, então, assim, a gente aprende um pouco. Legal. Você quer comentar alguma coisa, Carol? Você chegou a ver... Eu, no curso de arquitetura aqui, eu tive uma matéria só de patrimônio também, mas bem geral, foi até muito parecida com a que eu tive no Brasil, assim, que é justamente isso, mas voltado para a política, para saber quando realmente restaurar, quando não restaurar, se vale a pena deixar o prédio, o restauro totalmente novo ou tentar fazer mais ou menos na linha do que era, mas, assim, bem geral mesmo. Agora, o mestrado que eu vou começar, apesar de ser o nome patrimônio, ele é mais voltado para conflitos mesmo, político, não é um patrimônio mais cultural, mais ligado é exatamente isso, essas diferenças culturais no mundo e relacionadas ao patrimônio, então, não é tão um restauro. Legal. João, tenho só mais uma dúvida para você também, essa dúvida que eu tinha anotado. Nesses anos aí de percurso da lição, o que você vislumbra para a sua carreira, assim, para seguir? Então, quando eu vim para cá, antes de vir para cá, na verdade, eu estava estudando moda no Brasil, eu me formei em moda no Brasil, e quando eu me inscrevi no Campus France, eu me inscrevi pensando nesse meu terceiro ano que eu já sabia que tinha essa especialização em moda. Só que aí, quando eu cheguei na França, as coisas mudaram um pouco, eu tive outras experiências aqui, eu tive uma experiência numa exposição que eu fiz um estágio no final do ano passado, que é uma exposição em que eu fui mediador cultural, mas era uma exposição de moda, então, eu gostei muito dessa área também, então, vamos ver o que vai acontecer, se eu vou ou não para a mediação, porém, agora, eu estou estagiando em uma galeria de arte, então, eu estou muito balanceado, estou tomando decisões, mas eu gosto ainda muito da parte de mediação, eu acho que é uma coisa que eu pretendo seguir na minha vida, e é uma área que eu gosto muito, os contatos com as pessoas, poder explicar um pouco mais de cada obra e tudo mais, ter uma visão diferente, explicar um pouco do artista, tentar entender o que a pessoa entendeu pela obra, isso me interessa muito, porque cria todo esse diálogo entre artista, obra, pessoa que está mediando e o público, eu gosto muito disso. Legal. Bom, quem nunca, né, mudou totalmente de ideia sobre qualquer coisa durante o intercâmbio, não foi fazer o intercâmbio. Tipo, mudança de planos total. É normal, né? Legal, legal, bom saber. E é isso, né, e descobrindo outras possibilidades que talvez você nem imaginasse quando estava aqui no Brasil. Pois é, pois é. Muito bom. Uma pergunta para todos vocês. A gente está um pouco confuso aqui, tá? Estou tentando distribuir as perguntas entre vocês. Vocês trabalham na França para se manter? Se sim, é o suficiente? A Carol, gente, quem não viu meu bate-papo com a Carol, eu falei com ela exatamente sobre isso. Trabalho durante os estudos. Vão procurar, mas podem comentar, por favor, os três. A gente fez uma live, né? Está até salvo, eu acho, ainda no Instagram. Eu trabalho aqui numa área totalmente diferente, eu trabalho no McDonald's, e é super suficiente para eu me manter, pagar aluguel, viajar, pagar transporte, minhas contas. claro que também, junto a isso, tem várias ajudas também do governo, né? Em relação ao aluguel, mas eu trabalho e dá para manter sim. No meu caso também, estou nessa mesma coisa agora. Desde que eu cheguei na França, na verdade, eu sempre trabalhei meio período, e foi o que tem, é o que tem me mantido aqui até hoje, na verdade. No começo, eu trabalhava fora da área, eu trabalhei durante quase um ano como recepcionista aqui, e era meio período, eu conseguia conciliar as duas coisas, e isso, eu conseguia me manter, mas, como a Carol falou, tem essas ajudas do governo, que é uma coisa muito boa, e até mesmo durante a pandemia, o governo francês também ajudou bastante os estudantes, caso a gente estivesse sem emprego, caso a gente estivesse conseguindo se manter por conta de mil questões, o governo francês também ajudou, mas, enfim, sigo nessa rotina de estudo-trabalho na França, eu acredito que é possível... acho que ficou complicado. Nossa, João, para mim deu uma cortadinha, vocês ouviram certinho? O meu cortou também. Acho que nem ouviu, então, será que você pode repetir? Eu posso tentar de novo, eu posso tentar de novo. Não, mas o que eu estava dizendo é, quer dizer, até onde vocês ouviram que eu falei? Ixi, onde a gente parou? no início desse último raciocínio. Ok, não, então, o que eu estava dizendo só é que... deixa eu me focar aqui. Não, o que eu estava dizendo só é que eu acho que os horários de curso na França são um pouco complicados, porque na maioria das vezes são cursos integrais, então, a gente tem que saber se organizar e tentar trabalhar em lugares que são flexíveis. Eu acho que esse é o maior ponto da França. Ou você trabalha num único horário em que você não tem aula, ou você consegue um lugar que é flexível o suficiente para aceitar uma mudança de horário diária. Por exemplo, nesse exato momento eu estou trabalhando dois dias da semana de manhã e dois dias da semana à tarde, porque eu não consigo fazer nem pessoal de manhã, nem sua tarde, e eu tenho curso quase todas as noites, então eu estou conseguindo trabalhar à noite também. Mas, enfim, é isso que eu tenho feito aqui esse meu percurso. Espero que agora tenha. Sim, agora foi. Obrigada. Matheus, você trabalha na França? Eu não trabalho, não. Na verdade, eu não trabalho e, tipo assim, dá para se manter mesmo que trabalhar, igual o de Salame também, tem várias ajudas do governo e também bem interessante o que o João falou que depende bastante dos horários também, porque a maioria dos cursos são integrais. Então, assim, no meu caso, por exemplo, como a maior parte do tempo é prática, então, assim, ao mesmo tempo eu tenho tempo para trabalhar se eu quisesse e ao mesmo tempo eu não tenho, né? Então, por exemplo, eu vou para a escola de manhã em oito, nove horas. Aí o professor fala, ah, cada um pega um horário, então, por exemplo, se eu for passar três e meia da tarde, às vezes eu volto para casa, então, assim, eu preparo uma tela, aí eu começo a tela, aí eu faço uma partezinha, uma, duas, três horas do meu tempo. Aí eu vou almoçar, aí depois eu volto para a escola, falo trinta minutos para o professor, depois eu volto para casa, eu continuo, e aí até de noite também, então, assim, eu acho que depende bastante do curso, né? Porque o meu, no meu caso, assim, como é muito prático, às vezes nunca dá para saber quanto tempo que eu vou levar para fazer alguma coisa, né? Então, assim, se eu falar assim, ah, tem que terminar essa parte hoje e às vezes não dá tempo, né? Aí, aí não tem muito o que fazer, tem que ou tem que ficar acordado, tem que, depende bastante. legal, obrigada, e eu recomendo para todo mundo que tem dúvidas sobre isso, que assista a nossa live, né, Carol? Foi super legal, ficou uma hora falando só sobre o trabalho durante os estudos, tem bastante conteúdo lá sobre estágio também, enfim. Uma perguntinha aqui para vocês dois, Matheus e João. O percurso de vocês permite dar aula em escolas igual o percurso de licenciatura no Brasil? O meu percurso só com a minha lição? Não. Porque eu vou ser, eu estou sendo formado mais para ser essa parte de pesquisa. Eu teria que fazer um master para isso. Eu não, eu não sou capacitado a dar aula ainda. Tá bem. Mas aí você faria um master em pedagogia ou não? Talvez, talvez pedagogia, alguma coisa relacionada à educação. Eu nunca pesquisei sobre isso, então eu não, talvez eu fale alguma vez inteira, mas eu realmente não sei. Mas, eu sei que eu não sou capacitado exatamente a dar aula em escola. Porque a gente realmente não tem nada que ensine a gente a educar pessoas. Tá. Porque existe, uma das especializações, porque assim, eu estou na Pai 4, que é a sua boa universitária, no terceiro ano, tem muitas especializações. E uma das especializações é um projeto para ser professor. Mas isso a gente segue no master. E aí, eu não tenho muito conhecimento sobre essa área. Então, sim, isso. Tá. Matheus, o seu dá, você também nem pensa nisso como trajetória. Na verdade, eu penso nisso como possibilidade, mas, na verdade, no meu caso, eu acredito que é a mesma coisa que o João também, precisa ter cinco anos. Até porque, por exemplo, a gente, depois de três anos, a gente, depois que tirar a licença, que é considerado um artista, né? Mas a maioria dos professores nas escolas de artes, eles são artistas, não necessariamente professores. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente não recebe nenhum curso para ensinar as pessoas, né? Então, por exemplo, na verdade, são os artistas que são os professores e no senense pode-se dizer que são professores porque a ideia é mais ou menos a gente vai para a escola e conversa com outros artistas com mais experiência para entender onde que pode onde que a gente pode fazer melhor nossos projetos, onde que onde que a gente pode ser mais eficiente, mais rápido, ou não sei o que tem que mudar, na verdade. Matheus, eu tenho uma dúvida para você, assim, aliás, uma dúvida minha também. Pelo que eu entendo do curso nas escolas de artes, é bem prático mesmo, né? Você chega a ter a carga de teoria, assim, quanto tempo, mais ou menos? Ou se foca mais no primeiro ano? Na verdade, o primeiro ano, ele tem um pouco mais de teoria, mas a maior parte do tempo é prática, né? Então, por exemplo, dois dias a semana a gente tem teoria e uma semana sim e uma semana não. Então, até porque, como os professores, eles são artistas, às vezes eles dão aula em duas escolas diferentes, né? Então, eles vêm duas vezes no mês na escola e aí, até por isso que tem que conversar, eles falam que a gente tem que sempre procurar os professores para conversar com eles, né? Porque não é obrigatório a gente marcar um rendezvous com o professor, né? Mas, é mais ou menos, é bem prático mesmo, eu tenho, então, por exemplo, eu vou ter duas aulas teóricas na semana e uma aula de filosofia da arte e outra de história da arte, né? Eu acredito que é menos aprofundada que as aulas do João e o resto do tempo é prático, praticamente o dia inteiro funciona mais ou menos assim. Bem imersão mesmo em produção, né? Tá. Legal, agora eu tenho duas perguntinhas para a Carol, que na verdade a gente também conversou sobre isso na nossa live, Carol, estão perguntando se você teve estágio, a Mariana perguntou se você teve estágio durante o seu ano de graduação e se a pessoa formada em arquitetura, pergunta da Rafaela, pode trabalhar como arquiteta aqui no Brasil. Na verdade, tem que revalidar o diploma, né, Rafaela? Não é automático, não existe nenhum acordo que te permita trabalhar já com o diploma francês, porque tem que revalidar e ainda passar pelo, esqueci o nome, o conselho de vocês. Pelo CAL. Pelo CAL, exatamente. Na minha propriedade eu tive, eu teria que ter feito um estágio obrigatório que justamente caiu durante a pandemia, então foi tudo mudado assim, porque na faculdade de arquitetura é igual os meninos estavam falando, os cursos de artes e arquitetura a carga horária é muito, muito alta, eu tinha aula todos os dias de 8 a 7 da noite todos os dias, tanto que o meu trabalho é sábado, domingo e segunda porque segunda eu não tinha aula, era o único dia que eu tinha livre, mas de terça a sexta era o dia inteiro a carga horária. Então, não é igual no Brasil, no Brasil eu fiz estágio desde o meu segundo período porque eu estudava de manhã e o estágio era tarde, aqui eles fazem no período de férias, então eles tiraram, por exemplo, o mês de março para ser o mês de estágios, então a gente tem um tempo para pesquisar porque tem muita oferta, mas não é fácil de encontrar, não é fácil de ser aceito, mas aí caiu justamente na pandemia, então eles foram adiando, adiando e acabou que eu não fiz justamente porque eu passei nesse outro mestrado e para mim ter o diploma do L3 não ia me fazer ter mais diploma aqui, porque com o diploma brasileiro eu consigo trabalhar como arquiteta de interiores, não como arquiteta e não era do meu interesse, então acabou que eu não fiz o estágio, mas foi mais por causa da pandemia, mas a gente tem estágio obrigatório no L3 e no mestrado também, só que eles que definem a data e geralmente dura um mês, então assim, se você ficar mais tempo eles podem começar a pagar, mas não necessariamente esse um mês eles vão ser pago, então, por isso que também é muito importante, normalmente não é, por isso também que é complicado assim também quando você precisa se manter, porque eu, por exemplo, eu não poderia abandonar meu trabalho para fazer o estágio só com o dinheiro do estágio eu não conseguiria me manter, mas tem ele obrigatório. Gente, agora uma pergunta muito boa aqui para todos vocês, da Luísa, é necessário ter um portfólio muito top, muito extenso e incrível para ser aprovado pelas faculdades? Vamos lá, quem teve que entregar o portfólio? Carol, né, e Matheus, João? Não, né? Só para ter certeza, tá. E aí? Para a arquitetura, eles especificam 15 páginas de portfólio, 15 páginas a 4, então, assim, não é muito espaço para quem faz projetos, sabe que ocupa muito espaço, mas como aqui eles são muito visuais, eu acho, sim, que tem que investir muito em, por exemplo, em renderização do projeto, em desenho, eu fiz um portfólio que eu coloquei todos os tipos possíveis de projeto, então, eu coloquei desde interiores até detalhamento, parte de obra também, coloquei minhas experiências de estágio, mas, assim, bem focado no estético mesmo, desde a capa, assim, bem bolada, porque eles gostam muito do visual, e sempre traduzir todas as partes do projeto para o francês também, não adianta colocar o projeto com as legendas, por exemplo, em português, é legal sempre trazer para o francês mesmo, para auxiliar isso para eles, né? Mas é importante ter um bom portfólio. legal. E você, Matheus? Ah, eu também tive que fazer, até, eu achei até importante falar disso, porque, às vezes, a gente fala portfólio, né? Em uma escola de arte, a gente fala portfólio, mas não é exatamente um portfólio, na verdade, né? A gente fala um dossiê, porque, na verdade, é como se fosse um conjunto de trabalho, assim, então, quando a gente fala em portfólio, a gente pensa, às vezes, em, como se fosse um livro de desenhos, né? Sendo que, na verdade, em uma escola de arte, eles não esperam muito isso, na verdade, você, um dossiê pode ser uma caixa, pode ser, pode ser um livro também, pode ser, pode ser várias coisas, porque depende bastante do que você está levando, Se você quer apresentar os seus volumes, suas esculturas, seus desenhos, suas pinturas, né? Então, assim, até porque os concursos, eles são, é meio que complicado, assim, depende bastante da escola, né? Mas, assim, por exemplo, às vezes tem gente que, vamos supor, vai fazer o concurso, e no trabalho deles é importante a iluminação, a projeção de vídeo, então, às vezes pode ser que eles levem um projetor de vídeo, ou uma lâmpada, ou uma caixa de som, assim, depende bastante, e, assim, também, acho que é importante saber que, antes de fazer o dossiê, para enviar, não sei se, como que eles fazem direito, exatamente no Campus France, né? Mas, assim, nas escolas, pelo menos, eles pedem, assim, para a gente, o que a gente aprende na classe preparatória, é de sempre variar bastante, não mandar só um dossiê cheio de desenhos, ou um dossiê cheio de fotos, então, assim, mostrar que você tem em mente aberta, e que você sabe pensar de várias maneiras diferentes, para eles falarem, ah, se eu aceitar esse cara aqui na minha escola, será que ele vai conseguir trabalhar sozinho? Será que, em algum outro momento, ele vai saber pensar diferente, para fazer um trabalho diferente, né? Mais ou menos, assim. É, só para quem não sabe, assim, as escolas, elas são bem, bem exigentes, né, na termos do processo seletivo. Para entrar no prepa, você também teve que entregar portfólio? Sim, na verdade, foi até engraçado, porque dei um pouco de sorte, né, que nem eu falei, eu fiz um dossiê cheio de desenho, eu já tinha feito o curso de desenho no Brasil, então, assim, eu tinha bastante técnica, né, mas técnica não significa muita coisa no fundo, né, porque não é isso que conta na arte contemporânea. Então, assim, eu preparei meu dossiê, vários desenhos, aí eu fiz a entrevista, não falava muito, muito bem francês, e aí eles olharam, me aceitaram, né, na classe preparatória, mas a mesma coisa, tanto para entrar numa classe preparatória, quanto para entrar numa escola de arte, tem que ter um dossiê bem variado, assim, bem, mostrar que faz um pouco de tudo mesmo. Legal. importante, eles procuram bastante isso, na verdade. Isso é uma dúvida bem recorrente para quem está saindo do ensino médio e está entrando ou na escola de arquicultura, ou na escola de artes, fala, mas, nossa, eu não tenho nada, né, no seu caso, acho que você escapou disso porque você fez outros cursos aqui no Brasil. Então, é isso, assim, quem faz outros cursos durante o ensino médio ou logo depois do ensino médio faz um curso de artes, vai criando portfólio, pode ser fotografia também, pode ser desenho técnico, no caso de arquitetura. Então, assim, para quem vai entrar na arquitetura, não vai ter projeto, né, não vai ter nada dentro da arquitetura para, já, para saindo do ensino médio já vou ter projetos em arquitetura, não tem. Então, é mostrar bastante essa aptidão, esse gosto pela arte, né, então, pensem nisso para quem está assistindo essa live já, pensando em se aplicar em artes no futuro, para ir já criando esse portfólio. Essa pergunta aqui veio, opa, desculpa, pode falar. Eu não tenho total certeza, mas eu vi que algumas candidaturas, quando a pessoa vai se candidatar diretamente no N1, algumas faculdades, elas não estão exigindo o portfólio, eu não sei se isso é para todas, mas pelo menos em arquitetura na França, eu sei que algumas pessoas conseguiram se candidatar e não precisaram de portfólio justamente por isso, porque é um pouco diferente, né, aqui geralmente as pessoas quando saem do ensino médio elas já têm uma noção, assim, e elas já se preparam para a faculdade porque realmente a faculdade aqui não é uma prova, né, é realmente o percurso acadêmico, então isso muda muito no Brasil, mas eu vi que algumas faculdades aqui não estavam pedindo, então é legal a pessoa pesquisar também, tentar entrar em contato com a faculdade para ter uma ideia sobre isso. Eu não tenho essa informação atualizada para ser bem sincera, eu posso dar uma pesquisada também depois a gente volta a falar, enfim, mandem suas dúvidas depois pelas redes. Eu tenho uma próxima pergunta que veio para o João, mas eu acho que seria muito legal todo mundo falar sobre o assunto, Marina pergunta para você, João, eu queria perguntar para o João se para ele foi difícil se adaptar com a língua francesa, a língua francesa, tem uma polêmica, pois é, tem que ser, então, eu estudo francês desde 2014, então quando eu vim para cá, eu achava que eu falava francês, e aí eu cheguei aqui, muito confiante, porque eu passei na prova no Brasil, fiz as entrevistas no campus francesa, no Brasil, em francês, e deu tudo certo, até eu ter que entregar o meu primeiro trabalho na faculdade, até eu ter que apresentar o meu primeiro trabalho na faculdade, e aí foi que eu me senti muito pressionada, e foi quando eu comecei a sentir que o meu francês não era tão bom quanto eu imaginava, mas no geral, assim, eu consegui me girar muito bem no começo, no começo o meu francês não era nada demais, não era nada surpreendente, eu acho que o meu primeiro semestre inteiro foi um semestre um pouco complicado no sentido de entender o que os professores falavam, porque aqui, eu estou em Paris, e aqui em Paris as pessoas falavam muito rápido, muito, muito rápido, então, eu passei, assim, algumas semanas no começo, meio perdido, assim, no meio das aulas, até eu começar a entender o que eles falavam, realmente palavra por palavra e tudo mais, isso demorou um tempo, mas no geral, assim, eu lidei bem, mas não foi, não foi perfeito logo de cara, e ainda não é perfeito. Eu acho que todo mundo, né, gente? Quem é que chegou na França e falou, nossa, entendeu tudo? É verdade. Você quer contar, Carol, como é que foi com o francês também? A primeira vez que eu vim foi em 2015, como foi o Sem Sem Fronteiras, eu decidi, assim, nunca tinha estudado francês na vida, eu falei, eu vou para a França, quero ir para a França, vou para a França, fiz cinco meses, fiz a prova para passar, a gente tinha que fazer uma prova também de proficiência, então, eu estudei os cinco meses específicos para passar na prova, e aí consegui a nota mínima, eu acho que a nota mínima era A2, eu peguei A2, e aí aqui eu fiz o curso intensivo de três meses que eles obrigavam para você chegar no B2, então, no final do curso a gente tinha que fazer a prova para chegar no B2, e foi igual o João falou, eu cheguei aqui, eu, sei lá, eu ia no supermercado, eu tinha que olhar no computador o quanto que tinha dado a conta, porque eu não entendia nada do que a pessoa falava, e aí com o curso, né, três meses intensivos, a pessoa falava francês, eu consegui melhorar muito a compreensão, falar eu ainda ficava um pouquinho, acho que era mais vergonha, assim mesmo, de falar errado, e agora, quando eu voltei, que foi em 2019, eu, assim, eu já voltei com a compreensão muito boa, eu consigo entender muito bem, mas a adaptação para falar, para apresentar trabalho também leva um tempinho até a gente se soltar, assim, mas também o dia a dia, o trabalho, vai ajudando a gente a melhorar também, a gente pega umas expressões, e é isso, estando aqui é diferente do que só estudar. 100%, né, eu acho que é um baque para todo mundo, assim, a hora que a gente chega, a primeira semana é bem difícil, mas depois da primeira semana já melhora muito, 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 no primeiro dia, você acha que você vai ter um treco de não saber falar francês, o que que eu estou fazendo neste país, eu não entendo nada. E esse começo é sempre o pior, porque é quando a gente tem que resolver todas as coisas administrativas na França, que não são poucas, e não são fáceis, e não são fáceis, e aí é muito complicado, muito complicado, então eu acho que a coisa mais fácil que a gente pode fazer nesse momento é ir no mercado e olhar no computador o preço, porque todas as outras coisas são muito difíceis. Não, e as siglas, assim, você fala, o que que é isso? Você entendeu os jargões específicos, não entendo nada. É difícil, mas passa, gente, acho que é importante, né, a primeira vez que você vai para a aula em francês, nossa, é muito difícil, mas depois de um tempo você acostuma, e você, Matheus, como é que foi para você? Para mim, eu cheguei a fazer, eu fiz um curso de francês, mas, assim, três meses, uma vez por semana, era uma professora particular, então, assim, eu não tinha nenhuma noção também, e, mas, quando eu cheguei, eu não tinha, não era muito difícil entender, assim, eu tinha bastante, muita, muita dificuldade para falar mesmo, acho que até a pessoa que fez a minha avaliação no Campus France, ele até falou, ele até falou, nossa, como que você conseguiu ser aceito se você não consegue falar direito? Aí, aí eu falei para ele, não sei também, mas me aceitaram, né, então agora eu tenho que ir para lá, aí, aí foi mais ou menos isso, aí depois na escola também foi complicado, assim, para falar com as pessoas, né, eu acho até que os professores foi mais fácil para mim, para, para poder entender, mas os alunos, né, com, assim, tem meio que umas gírias, né, aí eu tinha um pouco mais de dificuldade para entender. Mas passou também, né, Matheus, depois de um tempo? Sim, sim, depois de um tempo passa e é mais tranquilo. Sim. Bom, gente, eu só queria falar que não façam o que o Matheus fez, tá? Realmente não é recomendável, eu também não sei. Não, estou brincando, é raro, né, isso acontece. Sim, sim, isso é verdade mesmo. Foi, foi, assim, por isso que eu falo assim, que eu dei sorte mesmo, até quando eu fui, o meu foi bem assim, na verdade, eu fiz um semestre na universidade, aí eu falei, putz, não dá para mim continuar, porque na verdade eu ia para São Paulo todo dia, e aí era cansativo, eu achei que também não estava avançando o suficiente, o pessoal também, assim, como eu tinha um nível de desenho, eu estava esperando um pouco mais, e eu falei, eu vou ir para a França, eu vou acabar gastando mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro, então, aí eu falei, eu vou ir para lá, conversei com os meus pais, né, aí foi meio que rápido mesmo, por isso que eu falei, até que eu fiz o curso assim, três meses, uma vez por semana, depois já fui para o Campus France, aí depois já tinha as provas, aí eles aceitaram, e assim, eu dei um pouco de sorte mesmo. Foi bem rápido o seu processo, foi legal, que bom que deu tudo certo, né, no final das contas, você devia ter um dossiê muito bom também, artístico, acho que isso influenciou bastante na sua admissão. Vamos lá para as próximas perguntas, gente, eu estou, tem bastante pergunta aqui, tá, não sei se a gente vai conseguir passar por todas até o final, mas eu vou tentar. Carol, estão perguntando como é o mercado de arquitetura por aí, e se você pretende ficar depois. Então, eu não tive experiência no mercado de arquitetura porque eu não cheguei a fazer estágio e nem cheguei a procurar um trabalho assim na área desde que eu cheguei aqui mesmo, mas assim, em relação ao estágio na faculdade, pelo menos na minha faculdade, tem um espaço igual no Brasil mesmo, voltado para estágios e tem um livro gigantesco com todos os escritórios de Paris e regiões também, com as ofertas e aí você vai lendo, né, os requisitos e você vai poder mandar os e-mails, enfim, a candidatura para estágio é bem complexa, se o estágio vai ser em março desde o início de setembro das aulas, você tem que já ir nessa sala, pegar os que você acha que tem mais a ver com o seu currículo e mandar e-mail porque é um processo demorado e tem muita gente mandando para os mesmos lugares, mas assim, eu tenho amigas que trabalham na área aqui em arquitetura e não foi assim tão complicado de encontrar, mas como eu disse, nem sempre os estágios são pagos e eu mudei o percurso, né, então assim, foi aquilo que o João falou, ele também deu uma mudada e quem não muda no intercâmbio, eu vim com uma ideia realmente de fazer o mestrado na arquitetura, tirar o diploma de arquiteto aqui e agora eu não tenho mais essa vontade, a faculdade foi importante para mim, para eu perceber que eu não queria isso na França, talvez no Brasil eu continuaria atuando como arquiteta, mas aqui eu preferi me especializar em uma outra área, pretendo ficar aqui depois do mestrado, mas não para ser arquiteta mesmo. Aliás, falando nisso, perguntaram qual o nome do seu curso? Esse próximo? mestrado, é. É uma bolsa do Erasmus, chama Diclomais. E é todo pelo site do Erasmus mesmo. Diclomais é D-Y-C-L-A-M é isso, né? É tudo, é isso, D-Y-C-L-A-M e Maizinho. O site é bem, ele é bem amplo, assim, não é só para quem é da área de arquitetura, mas, por exemplo, quem faz arqueologia, filosofia, porque ele envolve um pouco ciências políticas também, é bem amplo esse mestrado. legal, obrigada, Carol. João, tenho mais duas perguntinhas aqui para você, a Ana Beatriz perguntou se com o seu percurso seria possível fazer o seu próprio trabalho artístico em paralelo, e a Débora estava comentando, João, sou formada em moda e trabalho com modelagem e costura. Você saberia dizer como eu faço para entrar nessa área de trabalho? Não tenho intenção de estudar novamente. Tá, eu acho que eu consigo responder melhor a segunda pergunta nesse momento do que a primeira, porque, bom, quando eu cheguei na França, como eu já era formada em moda, eu comecei a procurar emprego primeiramente na área de moda, porque eu tinha acabado de me formar quando eu vim para cá, então eu pensei que fosse ser um pouco mais fácil. Em Paris, existem muitos ateliês, muitos, muitos ateliês, então eu comecei a mandar muitos currículos para ateliê e tudo mais, e no começo eu consegui umas entrevistas e tudo, só que como eu não estava estudando moda, eles não me escolheram, assim, porque eu estava estudando história da arte já e tudo mais, então foi isso que eles me falaram. Você está seguindo outro percurso agora, então a gente não vai pegar você. Aí eu falei, meio que aceitei. Mas eu acredito que não seja muito complicado achar um trabalho nessa área, porque Paris é uma área que tem muita coisa de moda. Então, eu conheço muitas pessoas que estão na moda aqui, e nenhuma dessas pessoas está desempregada, inclusive alguns brasileiros. então eu acredito que se você conseguir falar francês e inglês e trabalhar com moda em Paris é uma coisa meio que certa que alguma coisa a pessoa vai encontrar. Agora, sobre os meus projetos, a pergunta foi pra mim dos projetos pessoais. É, pra você. É, sobre projetos pessoais, eu já comecei a trabalhar um pouco com estampas aqui, pra mim mesmo, e assim, as férias funcionam, mas ao longo do semestre não. Simplesmente porque se tem dia da semana que eu tenho aula das 8 da manhã às 8 da noite e eu não tenho tempo e nem a capacidade física de fazer muita coisa. Mas eu acho que no geral assim, se a gente se organiza muito bem e tem muita motivação é possível, mas fora isso os horários de curso são muito extensos, então pra realmente fazer projetos paralelos durante a graduação é muito complicado na França, muito complicado. Mas isso não é uma coisa negativa, porque ao mesmo tempo você tá ali 100% focado na sua graduação o que é muito bom. É a minha opinião, pelo menos. Legal. Agora eu acho que eu vou começar a encerrar, gente, a minha colega Yenoha, ela fez uma rodada de perguntas ontem, a live de ontem foi sobre engenharia, e eu adorei. Ela perguntou pra todo mundo, vocês podem falar uma coisa que vocês gostaram e não gostaram dessa experiência? Quem vai primeiro? E uma recomendação, talvez, pra quem tá pensando em estudar na França também. Bora, bora lá. uma coisa que eu gostei foi que me abriu os olhos pra outras especializações. Eu tava muito focada arquitetura, ser arquiteta na França, e quando eu cheguei aqui eu vi um mundo muito diferente, muito maior, e que me interessou mais. Então, foi uma ótima experiência estudar aqui esse ano. E o que eu não gostei foi desse lado muito artístico mesmo. apesar de eu já ter feito artes plásticas e gostar dessa área, eu achei um pouco falho essa questão de legislação, eles não, pelo menos a minha faculdade, isso me faltava mesmo, sabe? Eu achava que ficava faltando coisa no projeto e eu não conseguia evoluir porque eu não conseguia acreditar que aquilo ia funcionar porque realmente não ia funcionar. Então, esse lado, assim, eu acho ruim. e recomendação, eu acho que, cara, nem sei, mas assim, vim com a mente aberta mesmo e preparado para receber muitos comentários negativos porque a gente vem de uma cultura totalmente diferente, de uma forma, por exemplo, para a arquitetura, a construção é feita de forma diferente, o pensamento é diferente, então você tem que vir aberto para novas ideias e ao mesmo tempo também um pouco preparado para as críticas porque vão ser muitas, assim, porque não tem como a gente já chegar aqui sabendo a forma como eles sabem. O meu projeto era totalmente diferente dos outros alunos franceses, assim, completamente, até me adaptar e saber como eles construíam demorou um pouco. Legal, obrigada, Carol. Quem vai? Eu acho que uma coisa positiva dentro da universidade na França é que existe muita diversidade, existem pessoas de todos os lugares do mundo e então é muito fácil você encontrar muitos franceses e muitas pessoas, sei lá, da China e da Itália e da România e de todos os países, assim, porque não sei, todas as pessoas dentro da Europa é uma coisa muito legal que muitas pessoas que mudam de país com muita facilidade, então você encontra muitas pessoas de muitos lugares do mundo e isso abre muito sua mente para outras culturas e não só a cultura francesa. Então, ao mesmo tempo que todos os dias você tem um pouco de choque cultural com a cultura francesa, você aprende muita coisa nova não só na França, mas com as outras culturas, o que é muito legal. E eu adiciono mais uma coisa ainda que eu pessoalmente gosto muito que é a metodologia francesa em relação a dissertações. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que a metodologia francesa é uma coisa muito útil, é uma coisa muito certeira e funciona muito bem. Uma coisa negativa que eu tenho um pouco de dificuldade até hoje é a distância com os professores. Eu não sei se no caso do Matheus é a mesma coisa porque ele encontra os professores e tudo mais, mas eu acho que no caso dele é um pouco feio. Mas eu acho que a Carol pode entender um pouco mais caso ela tenha SDS e SEMES, que são as aulas menores e as aulas maiores dentro de teatro e tudo mais. A gente não tem nenhuma intimidade com o professor. Às vezes a gente conversa com o professor uma vez no semestre, às vezes a gente não conversa com o professor. Então, às vezes, quando tem dúvidas é um pouco desconfortável falar com ele, às vezes a gente se sente um pouco intimidado. Eu, pelo menos, acho isso um ponto negativo na graduação na França. No contexto geral, funciona, porque existem muitos alunos. Mas, ainda assim, eu sinto um pouco de distância entre o aluno e o professor nesse sentido. Agora, uma recomendação. O que eu posso fazer de recomendação? Comam no cruz, caso vocês venham para a França. A comida do cruz é barata e é gostosinha. É o restaurante universitário. É isso. Legal, obrigada. É isso mesmo, gente. Bastante distância, muito respeito, né? Com o professor, sempre para estar com o vovô. E eu acho que para a nossa cultura é muito diferente, né? A gente vai tomar uma cerveja com o professor, eventualmente. Nunca, nunca. Nunca vai acontecer na França. Nunca mesmo. Nós não mandamos e-mails para os professores falando Cher, madame. Eles ficam bravos e não... Não. Até que aqui na arquitetura é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, em projeto é muito... A gente tem aula o dia inteiro, né? Com os mesmos professores. Tem bate-papo com a turma inteira, individual também. E as faculdades sempre organizam uma viagem todo semestre. E aí, na minha faculdade, por exemplo, a gente foi para a Nantes. E aí foram não só os professores de projeto, mas os professores de, por exemplo, construção, de outras matérias que tinham a ver com o projeto. Então, eles fazem um trabalho incluindo várias matérias. E aí, teve essa aproximação, assim, sabe? De sair para o bar no final da viagem, para beber, enfim. Mas também ficou ali. Quando volta para a faculdade, tem aquele bloqueio. É bom. Matheus? Eu concordo também com o que o pessoal falou aí. É verdade mesmo com relação aos professores. Até eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, de um ponto negativo, seria isso, né? Seria... Tem um pouco de distância mesmo. Pelo menos, na escola de arte, na verdade, com a gente, a gente tem bastante contato com o professor. Dá para ficar bem íntimo, mas não é como se a gente fosse ver ele o tempo todo. Uma vez na semana, uma vez no mês, às vezes. Mas, assim, para a gente, pelo menos, de uma certa forma, você meio que fica íntimo com o professor, porque como a gente está fazendo arte, a gente é obrigado a compartilhar a nossa história, a nossa experiência, falar as coisas que a gente gosta, que não gosta. Então, assim, o professor acaba aqui conhecendo bem você, né? E, assim, acontece mesmo de tomar uma cerveja com o professor também, mas é... Mas no período escolar mesmo, assim, uma vez no mês, duas vezes no mês, que a gente vê o professor que fala com ele. E, às vezes, por exemplo, às vezes a gente trabalha num projeto, trabalha um mês, duas semanas, dois meses, e o que acontece, às vezes, é que não pode levar muito para o lado pessoal, né? Porque, às vezes, você trabalha num projeto, aí você mostra para ele, fala, ah, o que você acha? Eu fiz isso, isso e isso. Aí o professor vai olhar, ah, isso é horrível, isso aí não presta para nada. Então, assim, tem que estar preparado para esse tipo de coisa também. Aí você recomeça e vai tudo de novo, o filme tem que ser motivado, assim. E eu acho que uma recomendação, eu diria que de não vir para cá achando que sabe bastante coisa, assim, de vir para cá e meio que esquecer a maior parte das coisas que você sabe, se você já começou a cursar o curso no Brasil ou se você esquecer tudo isso e vir para cá, porque é totalmente diferente, que nem eu falei, eu achei que eu entendia de arte no Brasil e, na verdade, eu vim para cá e eu vi que não tinha nada a ver, na verdade, nada a ver mesmo, assim, bem diferente do que é arte contemporânea, o que é arte amadora, né? Então, assim, alguns artistas que eu gostava, eu achava que eram bons e, na verdade, nem são artistas, assim, conhecidos, nem considerados bons, nem tem trabalho nem nada e depois a gente aprende a ver que, na verdade, eles, a entender o trabalho deles, né? Entender o que é arte de verdade. Legal, desculpa, eu estava dando risada dessa coisa de receber críticas, que foi até uma coisa que a gente conversou, né, Carol, na live sobre trabalho, que a crítica, ela vem mesmo e ela é muito dura por uma questão de distância, de diferença cultural, né? Mas não é nada pessoal, lembrem-se, sempre, quando vocês estiverem na França e receberem uma crítica sobre trabalho, não levem para o pessoal. Eu tenho até um comentário para fazer sobre isso. O meu primeiro trabalho escrito na França, em que eu não sabia a metodologia francesa ainda, quando eu cheguei para a minha professora, olhou para mim e perguntou o que é isso que você fez? E eu achei que estava um trabalho bom, mas só não estava dentro da metodologia e eu senti que ficou uma crítica muito pesada para mim, eu me senti muito mal. Mas, na verdade, é uma questão de você se adaptar e depois tudo funciona melhor. Sim, é uma coisa de jeito também, né? Se não está bom, se não está dentro do padrão, eles vão falar olha, João, veja bem, não dá problema, olha, está ruim, repassa. São muito diretos. São muito diretos, é. Ai, gente, eu acho que é isso, então, muito obrigada pelo bate-papo de hoje, me agradeço demais a participação de vocês, eu acho que vai ajudar muita gente, muita, muita, muita gente que tem dúvida em relação aos cursos, a como se candidata, pessoal que está assistindo a gente em casa, obrigado por ter acompanhado até agora, e não se esqueçam que o Campos Trânsito está sempre à disposição de vocês. Bom, a Carol, eu sei que tem o canal, né, no YouTube, tem Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, eu não sei se os meninos têm algum canal se vocês querem deixar, mas depois a gente vê isso, tá? Obrigada, pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.